Oi queridos, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou ensinar para vocês esse delineador meio felino e se vocês quiserem prender ele, continua se xingando. Eu vou usar duas bases hoje, uma da Maybelline e outra da Benefit. Eu vou colocar atrás da minha mão as duas cores para misturar e ficar uma cor mais similar ao meu rosto. Com esse pincel pequeno da Maxillan, eu vou espalhar pelo meu rosto. Agora eu vou pegar essa Beauty Blender e eu vou fixar e deixar uniforme todo o produto no meu rosto. Com esse corretivo da MAC, com o mesmo pincel que eu usei para passar a base, eu vou iluminar e corrigir todas as áreas que eu achar necessário no meu rosto. Eu vou espalhar tudo com a Beauty Blender novamente. Com o Studio Fix da MAC, eu vou fixar a base em lugar. E com esse pó da Revlon, eu vou fixar o corretivo, porque ele é um pouquinho mais claro que o Studio Fix. Com essa base em pó da Make Up For Ever e esse pincel de base da Maxillan, eu vou fazer todo o contorno do meu rosto. Agora eu vou pegar esse pincel chanfrado e duas cores de sombra para delinear a minha sobrancelha. Com a Naked Basic 2, eu vou pegar a cor mais clara e iluminar toda a minha pálpebra no imóvel. E com essa cor meio camurça, eu vou fazer todo o meu côncavo. Para o delineador, eu vou usar dois delineadores, um à prova d'água e o outro em forma de caneta. E com em forma de caneta, eu vou desenhar o formato do delineador. Agora, com a prova d'água, eu vou preencher todo o delineado que eu desenhei. Eu coloquei os cílios fora da câmera. Agora eu vou pigmentar o meu côncavo e eu vou usar as mesmas cores para pigmentar embaixo da minha linha d'água. Eu vou pegar esse pó translúcido da Bare Minos e eu vou passar em todas as partes que eu quero que tenha highlighting no meu rosto. Eu vou pegar esse lápis cor creme e vou passar na minha linha d'água. Agora, com esse blush da Vult, eu vou aquecer os meus cheekbones. E eu vou tirar todo aquele pó translúcido que eu coloquei no meu rosto. Agora eu vou pegar esse pincel pequeno para o olho e essa cor bem clarinha da palestra da Cephas e eu vou iluminar os meus olhos. Eu vou pegar esse lápis vermelho da Maybelline, esse batom da NYX e esse batom da Maybelline tá de Bunny e eu vou passar nos meus lábios. Agora eu tô pegando a Beauty Blender só para corrigir os cantinhos, para ficar mais perfeita. E eu tô usando esse pincel para lábio para deixar os cantinhos bem certinhos. Agora eu vou contornar o meu nariz, minha parte favorita, com esse pincel de precisão da Macrylan e uma sombra bem clarinha. Eu uso o dedo mesmo para esfumar e a Beauty Blender também. Eu vou retocar o lápis creme embaixo dos meus olhos. Agora eu tô usando a Beauty Blender só para assentar mais o corrigir que eu passei. Agora eu vou usar a minha parte favorita, o meu iluminador Soft and Gentle da MAC. E eu amo muito ele, vocês podem ver. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Dá like no vídeo, compartilha se você quiser também. Me adiciona nas redes sociais se você quiser acompanhar a minha vida. E comenta aqui embaixo ideia de look, dica. E eu te vejo na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.